... também do nosso querido Tiago Capelo, se não me engano, trouxe, estava conosco junto com as caminhões aí, Deus abençoe. Queremos, em nome do Conselho de Pastores, também, agradecer a todos. O pastor falou que nós somos uma só igreja e o nosso apelo, como homens de Deus aqui na cidade, é que venhamos caminhar, sim, vamos lutar por nossa cidade. Eu costumo falar algumas coisas meio polêmicas, mas estava uma confusão terrível durante a semana. Pessoas questionando o que a igreja vai fazer no dia de hoje, na praça, fazendo carriado. E eu respondi, ora mais, nós somos cidadãos. Ah, mas será um ato político? Eu respondi, e se fosse? Somos cidadãos, pagamos imposto também. Mas eu deixei bem claro, o nosso ato aqui não é político, é um ato pela democracia, pelas famílias, pelo reino de Deus, por cada um de nós. Então, que eu e você possamos, em nome de Jesus, caminhar juntos como igreja, como a sua família, e orar cada vez mais por essa cidade, pelo Estado e pela nação. Que Deus possa nos abençoar. Esse é o nosso desejo, o nosso propósito. Que famílias sejam abençoadas. Que nesse 7 de setembro, em nossa cidade, nós acreditamos que o que foi realizado hoje será marcado não só no reino físico, mas no reino espiritual. Isso que fizemos hoje vai ecoar sobre toda a eternidade. porque hoje declaramos aqui que essa cidade tem um Senhor e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Você crê assim? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe a todos.